Fala, associados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Tardow Valley, nossa fazenda remota com a lucratividade baixa. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje, finalmente, os espíritos estão de Moon War e também não está chovendo, não aguento mais a chuva. Ó, nossas barras de ouro já ficaram prontas, que eu tinha mandado fazer, pra ficar bastante pronta. Vou mandar fazer de cobre já também, pra ficar mais do que o... mais do que 10 também. Ok, temos aqui lúpulo pronto já. Eu vou colocar, acho que pra fazer cerveja, alguma coisa assim. E temos também mirtilo. Mirtilo eu plantei bastante, teve alguns que ficaram... que... acho que foi só um, na verdade, que foi esse aqui que a gente perdeu. Por causa da chuva, né, excesso de chuva faz com que a plantação morra um pouco. Vamos pegar esse aqui, mirtilo. Eu não sei se é melhor fazer... como é que se diz? Vinho, no caso, suco, alguma coisa assim. Ou se é melhor fazer geleia. Deixa eu vender isso aqui. Opa. Vender isso. Isso aqui eu vou guardar. O lúpulo eu vou colocar pra fazer cerveja, daí eu venda cerveja, que deve ser... Deve dar mais dinheiro, provavelmente. Tá, deixa eu dar uma pesquisada aqui, o que que dá mais lucro. Se é o mirtilo... A gente fazer geleia, ou fazer... Suco, né, ou vinho, não sei o que eles falam. Mirtilo. Vamos ver aqui. Mirtilo, mirtilo... Ó, com estrela normal, tanto faz. Porque o... Digamos, esse aqui, ó, de 75, tanto faz fazer vinho ou... Eu não sei se é vinho. Tá, vinho ou a geleia, porque dá o mesmo lucro. Só os outros, né, de estrelinha melhor, assim, tipo, de... A douradinha e a prateada, que dão um lucro maior. Então, esses aqui, ó. Tem dois aqui, vou colocar já pra fazer esse daqui. E geleia a gente tá fazendo de morango, então vamos deixar fazendo. O bom que aquelas coisas ficam guardadas, a gente vai fazendo, fazendo, e assim por diante. Essa aqui eu vou guardar. E vamos cuidar dos nossos bichos. O cavalinho tá aqui. O gato, se tá tudo ok. Tudo bem. Gente, não me esqueçam, por favor, de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Ative as notificações aqui do canal. Deixem comentários aqui com dicas, sugestões. Tudo é sempre importante. Muito obrigada pra quem tá fazendo ação aqui pro canal. Isso é muito importante pra mim. E queria mandar um salve pra Portugal. Tem umas pessoas que são de Portugal que ficam... Que me assistem, né? E mandam sempre comentários. Estão lá na comunidade do Estadual Vale também, que é minha. Que é o que fiz. Conversam comigo lá também. Então, um salve pra eles. Espero que estejam gostando e que estejam entendendo, né? O canal aqui e o que eu falo e tal. E algumas coisas são diferentes, né? Mesmo eles falando português. O português deles é um pouquinho diferente do nosso. Vamos ver agora aqui as vaquitias. Aqui tá em construção. Eu mandei aumentar no episódio passado. Então, acho que amanhã já vai tá pronto. Daí a gente acha que vai até comprar a cabra, se eu não me engano. E tinha que ver o que que falta pra gente terminar o centro comunitário, né? Deixa eu ver. Aqui falta um peixe, que é o picão verde. Picão verde pega quando? Vamos dar uma procurada aqui, que a gente tá no verão. E a gente não pescou muito, né? Vamos ver se é no verão. Não, é no outono e tem que ser dias de chuva. Tá. Então, aqui o de peixe, o aquário, falta bastante. Aqui falta bastante, né? Tá. O girassol a gente tem ali, eu acho. E o repolho roxo tem que esperar nascer. Ah, eu não levei broxamambaia. A trufa é um pouco mais difícil. E a papoula eu não plantei ainda, eu acho. Aqui tem que esperar o outono. E aqui tem o pé de coelho e a romã, que eu acho que é do outono também, se eu não me engano. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Deixa eu ver se tem ração lá. Não, a Robin tá aqui trabalhando já. Eu nunca demorei tanto pra fazer um centro comunitário, que eu sempre faço muito rápido. Só que não tendo tanto dinheiro assim, né? Lembrando que a gente tá jogando com lucratividade baixa. Isso também prejudica, assim, a gente. Mesmo as pessoas não vendo, prejudica muito a gente. Opa. Deixa eu clicar aqui embaixo que é mais fácil. Porque o meu scroll do mouse tá meio ruim. Sobrou um ovinho aqui, depois eu coloco ali. Deixa eu guardar aqui. Aqui a gente tem o girassol, tem o broto de samambaia também. Deixa eu colocar... Opa, não, aqui. Aqui que é pra vender. Deixa eu ver... Samambaia. O broto de samambaia e o girassol. O que mais falta? O repolho roxo ainda não tá pronto. Tá? Aqui é a maçã. E a romã. A romã é quando? Não sei se eu tenho alguma coisa pronta aqui. Romã. Aqui é ameixa. Tem o damasco aqui. Mirtilo. Cereja. Acho que a romã deve ser do outono também. Tá, então... Ah, tem flores aqui também. Tem... Ah, tem papoulo aqui também. Dá pra gente levar, então. Eu acho que é isso que dá pra gente levar pro centro comunitário. Hum... Ok. Deixa eu dar uma olhadinha ali embaixo, na vendedora ambulante, se tem alguma coisa pra gente fazer. A gente tá com bastante lucro. Vamos ver se tem algum item pra gente comprar alguma coisa interessante. Poderia ter vindo com a cavala, mas eu esqueci. Vamos lá... Aqui tá ela. Semente de beterraba. Lúcio. Super prato. Caldo. Boa salmão bairro. Já tem. É nada de interessante. Vamos no centro comunitário não colocar essas coisas. Falta bem pouco pra gente terminar, só que a gente tem que esperar bastante pelo outono. Por algumas coisas que dão só no outono. A gente tá no verão agora, então tem que dar uma esperadinha mesmo. Hum... Eu queria ir na mina, pra gente ver se consegue mais irídio e tal. Só que eu tinha que mandar aumentar as ferramentas também. Eu achei um recado secreto. Ai! Li muito rápido ele. Cliquei duas vezes. É um desses. Qual que será que foi? Acho que... O que a gente já viu, será? Agora eu não lembro qual que foi. Peguei alguns itens aqui. Vamos ver o que que tem. Preciso de linguado. Para levar ao... Cube noturno do livro. Ai, eu não vou fazer... Missão de pesca, porque eu não tô afim. Não estou afim de pescar. Vamos colocar mais umas coisinhas aqui. Põe aqui o girassol. Aqui. Isso aqui. Vai faltar trufa. Ah, não. Essa aqui também é aqui. Vai faltar só trufa, então... A gente tem que aumentar o celeiro. Então eu acho que eu nem vou gastar esse dinheiro. Vou deixar guardado pra ver se a gente consegue... Aumentar o celeiro de novo. Começar a comprar porco. Se eu não me engano, essa que a gente aumenta agora. A gente consegue comprar só a cabra. Não sei se a gente compra o porco não, hein. Acho que é só depois. E o porco também é caro. Então vamos ver, né. Deixa eu tomar um cafezinho. Ah, não. Isso aqui eu vou botar pra vender. Tem um ovo aqui já. Ok. Coloca essa maionese aqui pra vender também. Acho que eu vou aproveitar e vai pra mina. Eu tenho algumas receitas aqui. Deixa eu deixar esse café aqui. Vou usar esse café triplo aqui. Tem essa receita aqui. Tem sopa de alga também. Umas megas bombas. Vou levar esse sorvete aqui também. Vai que, né. Pra que a gente precise. E eu acho que é isso. Também eu posso conseguir umas... Como é que é o nome daquilo? Que a gente pode comer. Eu acho que é os cacto que a gente pode comer. Vou levar essa uva aqui também. Ou seja, alguma coisinha, né. Que ajuda a gente. E também agora a gente tá com a espada melhor, né. Então... Ok. E aqui... Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui só mostrar uma coisa pra vocês. Que agora a gente tem o... Cadê a carteira? Agora a gente tem o cartão do clube, ó. Isso é um cartão do clube? Sim. E daí o cara some. A gente pode entrar. E aqui é um clube que a gente tem. A gente pode vir. Aqui tem a gente. Pode comprar moeda pra poder apostar aqui. E aqui que é interessante. Tem várias coisas sobre a gente. Ó. Arquivo sobre cane. Passos dados. Presentes dados. Dias no Stardew Valley. Terra capinada. Itens fabricados. Nossa, tudo isso. Itens cozinhados. 18 lixo reciclado. Monstros derrotados. 1.400 e poucos. Peixes. Pescas. Sementes plantadas. Itens enviados. Então é muita coisa. E aqui a gente pode comprar, tipo, recompensas e tal. Mas daí a gente tem que ter, tipo, a moeda deles aqui. Ai, não consigo. Tem espantalho raro, que é interessante a gente comprar. Acho que só também. E ali são as moedas deles. Não é um dia de sorte de beber demais. Daí dá pra comprar as moedas deles e ficar apostando também pra ver se consegue mais dinheiro, né? A Sandy está aqui também. Ok. Comprei uns cactus aqui. Comprei não, né? Peguei uns cactus aqui também. Já pode comer também aquilo ali. Já ajuda. Vamos dar desse zinho aqui pra ver se a gente acha alguma coisa, né? Vai aqui. Tem alguma coisa interessante pra gente. Vai lá, vem aquele bicho chato. Eu odeio esses bichos aqui. Ai, deu dano em mim que ela desgraça ainda. Sai daqui, desgraça. Deixa eu tomar esse café triplo aqui, que eu quero ficar bem rápida. Deixa eu colocar essa bomba aqui. E subir aqui. Espero que eu ache uma escada, um buraco, alguma coisa. Achei uma escada, mas que bom. Filha da mãe. Ai, achei um pé de coelho. Não acredito, não acredito, não acredito. Acabei de falar no bagulho. Nossa, aqui tem muito bicho. Muito, muito, muito bicho mesmo. Eu vou colocar uma bomba aqui. Ai, meu Deus. Aqui pra cima que tem um... Ó, achei um bicho aqui, um crosso. Tem muito bicho sem olho. Achei a escada, achei a escada. Ai, achei a iridium aqui também. Ó, tem bastante minérios aqui. Não é que eu disse que eu já achei pé de coelho. Gente, eu sempre falo, vem dias de sorte pra mina, que vocês sempre vão achar coisa boa. Eu acabei de achar o pé de coelho. Eu tenho o coelho já, mas até ele dropar e tal. Então aquele ali eu já posso levar pro centro comunitário. Mais um item que a gente pode colocar lá. E normalmente demora bastante pro coelho dropar o pé, né? Tipo, é estranho um coelho dropar o próprio pé. Mas tudo bem. Um já foi. O outro também. Ó, aqui tem bastante coisa. Vou colocar mais pra baixo. Aí. Achei uma escadinha aqui. Lá vem outro bicho. Também um daninho. Tudo bem. Ai, meu Deus. Vou ficar cheio de bicho. Vamos colocar, vamos colocar. Vamos colocar uma bomba aqui. Ó, já achei uma escada. Já vou me descendo. Querido mesmo, tem mais pra baixo. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Essa bomba é um pouquinho menor. Ó, já achei uma escada. Eu não gosto dessas gosmas grandes que largam um monte de pequenininha. Isso é um problema pra gente. Ah, achei um buraco. Se caiu cinco níveis, tá bom. Vai. Ok. Eu fiz a missão. Eu fiz acho que todas as missões. Sai, bicho. Sai, sai, sai. Ok, vamos ver. Meu Deus, tem um bichão ali. Eu nunca tinha visto aquele bicho ali aqui na coisa. Tipo o dinossauro, aquele que a gente pode criar. Essa é nova pra mim. Ele tá atacando fogo em mim. Ai, meu Deus. Senhor, deixa eu pôr um sorvetinho aqui pra... Até pra esfriar, né? Porque o bicho tacou ele fogo em mim. Que meu Deus do céu. Ai, eu consigo uma costela daí. Nossa, essa é muito nova pra mim. Porque eu não tinha visto todos os... Os bichos que vieram novos na atualização. Então... Puta... Puta assusta agora. Vamos ver se eu acho uma escada. Consegui só um pouquinho de iridium. Acuna um pouco mais. Tem que comer alguma coisa. Deixa eu começar o umbo aqui. Ele aumentou um pouco mais o meu HP já. Ó, consegui outro recado secreto. Alguém está esperando por você no nível 100 da caverna caveira. Bom, era essa a missão que eu achava que eu não tinha feito ainda. É difícil chegar lá. Né? Porque tem bastante coisa pra gente ir descendo. A gente está recém no nível 13. Só que... A dica que eu dou pra vocês. Se vocês começarem a cair muitos buracos. Quando chegar ali no nível 80, mais ou menos. Tentem não pular mais em buracos. Porque vocês podem passar no nível 100. E daí não conta. Gente, não tem... Escadinha, buraco, nada aqui. Quebrar todas as pernas. Não vai nascer uma... Uma bendita... Achei. Finalmente. Ó, já achei outra escada aqui. Deixa eu quebrar esse diamante aqui, né? Eu já sou boba. Agora vem um bicho. Dois. Aqui tem bastante coisa, né? Ah, eu vou tomar um daninho aqui. Não. Será que a mãe pegou? Deixa eu pegar um troço desses aqui. É desgraça. Outro recado secreto. Deixa eu colocar aqui. É uma pavidiana do livro de Jasper. As criaturas conhecidas por alguns como os espíritos da floresta ou junimus aparentam aparecerem em edifícios abandonados depois de se tornarem desgastados. Como a regra geral, quando os humanos vão embora e a natureza começa a reconquistar seu território, os junimus vão aparecer. A sabedoria popular fala que os junimus mostram uma certa afinidade ressonante com pedras preciosas que são colocadas em suas pequenas cabanas. Claro, todas essas afirmações vêm de fontes duvidosas e não verificadas. Até onde sei, até a mera existência dessas criaturas nunca foi... Nunca foi o quê? Comprovada, eu acho. Ok... Ah, lá vem o bicho me encher o saco. Hihi, tô mudando a minha bomba. Ok, aqui tem mais umas coisas. Vamos descer. Quebra isso aqui logo. A gente sabe que os junimus são verdadeiros, a gente gosta deles também. Até pelo menos adoro, né? Achei mais um buraquinho aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Ok, vamos descer esse buraco aqui. Vamos comer alguma coisa que nossa vida caiu bastante. Deixa eu ver. Achei uma escada pra cá. Ela vem... Ixi, me encher o saco já. Pelo menos deixa eu deixar uma escada aqui pra mim. Quero pegar aquele bagulho aqui, ó. Ai, que desgraça, que desgraça, que desgraça. Consegui dizer. Ó, aqui tem um coisinha de... Um buraquinho. Ó, eu ganhei 13 níveis. Tem que cuidar disso. Ó, um iridium aqui. Opa. Morre, desgraça. Tocar uma bomba aqui. Achei uma escada. Tá mais que bom. Vamos me descendo. Sai, desgraça. Agora fica duas horas aqui nesse iridium tentando pegar ele. Ok, dois. Não tem nada de importante aqui também, não. Vamos ver lá pro outro lado se tem alguma coisa. As caixinhas ali. Pegamos umas esmeraldas, uns treco. Aqui também. Aqui. Vambora. São todas minhas mega bombas. Ai, não quebrou o coiso. Taquei ali porque achei que ia quebrar o... O iridium. Tá ficando tarde já. Cara, que bicho. Aqui é um bicho. Consegui o iridium aqui. Ah, vai ser uma hora já. Uma hora mais ou menos a gente tem que sair pra não... Pra não perder muito tempo. Deixa eu descer só mais um nível aqui. Ó, tô com uma bomba bem aqui. Só pra pegar pedra, coisa assim. Deixa eu descer aqui. Tá, não tem mais nada. Vamos embora antes que a gente se... Se esqueça do tempo aqui, né? Deixa eu ver. A gente tem 14 homens de geodo. A gente pode trocar por algumas coisas aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, que desgraça. Tem esse tesouro aqui, mas eu não sei se vale a pena. Pega a bomba e tal. Eu não sei se essas coisas valem a pena, então... Acho que não. Vamos embora logo. Já é uma hora. A gente tem que ir pra casa. Tem que colocar as coisas pra vender ainda antes de desmaiar. Bora, 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 bora. Deixa eu colocar as coisas pra vender primeiro. Pra guardar primeiro, quer dizer. Tá, isso aqui eu guardo, guardo, guardo. Isso aqui, tá. Diamante a gente tem. Isso aqui eu tenho que vender. Isso aqui eu guardo, 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 guardo. Isso aqui eu tenho que guardar também, que eu tenho que levar pra coisa. Isso aqui eu tenho. Esmeralda eu tenho. Isso aqui eu guardo, guardo. Escochei aqui já. Isso aqui fica aqui. Isso aqui fica aqui. Isso aqui eu tenho. Isso aqui... Dá pra vender. Isso aqui eu guardo. Isso aqui não é aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Isso também. Tá, aqui eu guardo isso, isso, isso. Isso não, isso não. Isso aqui eu vou tocar fora. Tem madeira aqui. Isso aqui eu guardo aqui. Isso aqui vai pra cá também. Madeira é aqui. Bom, essas coisas aqui eu vou vender. Tem um tecido aqui. Ah, eu vou vender esse tecido. Isso aqui eu vou tocar fora. Ah, eu vou pegar as coisas pra vender. Ah, que graça. Não fica isso aqui, que isso aqui. Só que você atrapalha. Picles de coisas. Vai tudo pra vender também. Agora, qual é pra dormir? Ah, tem diamante aqui. Vou pegar já. E conseguimos. Olha, aumentamos nosso nível de combate. Então agora a gente recebeu uma nova receita de anel de iridium. Esse aqui anel é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue fazer depois. E o nosso lucro total hoje foi de... 2.530. Deu bastante. Então tá mais que bom. Bom, gente. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se tu ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixa comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.